Música Este é que racismo externo É coisa pra sorte, mas não tem o atoial Na vez de ser tílio, discriminação pro pessoal com o vil Uns niggas a perder a cabeça, hoje tá tipo real Pra moto nos luta-se tílio É bem pra mim, eu brote o lar, escrito para acutá E me interliba na carvota, para luta continuar Checa, se mim é preto, boi é bronc Qual é a diferença? É tio Mas lembrar que nem um não esqueceu Se na boca a cabeça, Europa só para hiropeu E África só para africano Então qual é a esquerda meu? Tá perdo e muda-te que é em Tô mostrando qual é o mínimo razão Mas eu tenho pra continuar com a minha raça Enquanto nós não temos mil e um razão Mas nunca te falo de lá de lá para o macho Eu te acredito que um dia nós tudo a transformar na politéria É mais um cabo-verdeano, da carninha Cunha que foca na mopa afugenta Tudo que é racistas luta Para todos os filhos de Cabral não tem que luta Para nos direto e na maneira de trabalho e progresso Que nos incharam na ombro, rosto para a cimento inteira Para nos educar nos filhos Pesca fazes nela Esperança Não tem que alcança Nem que a gente cança Não se pode dança Mas meus ouvindo Lílis Não é sensível Não consigo Conhece com o sírio cruçado Junto com o chulagem Porto Reis 2013 Cabo Verde Jamboy Cabo Verde Jamboy Cabo Jamboy 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 O português está a cuspir no prato que comeu Um parque desse país não tem certeza que é de meu Che o D estava sem top bem forte Enquanto o preto trabalhou até a moda agora dizem Billy vai para a tua terra esta cagada porra Mas nem sabem o que isso gera Fascistas, malandros, racistas do caralho Fizestes o país agora te negam o trabalho Me seco escravizote sem poder dar nenhum piu Cantamos com o poder Babaputa que pariu Moral boca de tempo a mim Boa nem ninguém Pegando o país Pou meter na rua também Já não sou frede Eu por causa de nós cor Má orgulho me tem na eles Seja que o mundo for Para que nós Eu devia bater continência Covardearam com orgulho Para luta Iludiram com história Que eles roubem na sencera Eles vêm em Portugal Para criar um novo gera Covardearam os africanos Cheios de esperança Ainda de onde Se as objetivas Que a consiga alcança Tuga enganança Qual isso Chega ali Sem família sem casa Cada dia para viver assim Primeiro obstáculo Abre o olho Se é mais perto Faz o comigo na zona Refundir o que esta Chama é de gueto Para morir lá te vivem Muita alguém de são com raça Poram que se te aguenta E eu passei a ser santa escassa Te amaram sem dizer terra Eles vêm com este mundo Africanos te vivem no submundo É raça que não tem Sangue, suor e lágrima De ano bloquearmos Vida sempre foi um lástima Da larga mais um lágrima Nessa parte de hoje a guerra Armas e pobreza De um que nem africano Não se deram Mas segunda geração Se está procurado para fazer história Luta, luta A ti não mora Objetivo é grito a glória Que a noite siga em peso Esperança nunca te perdi Nunca ir para morrer Na África Nunca acabo Preta-se de regode Na realidade que não nasci Cheio de racista nem preza Governo de polícia Escola de TV Sente muita pressão Trabalho mais direito Este é da MP Se não tem raça Carapinha brinca Nunca poder vencer Identidade Preto Nunca poder manter Isto a pensar Nunca saber ler Nunca saber escrever Nunca saber comportar Que nada me tem de entender Nunca saber falar Que nasci as coisas Nunca mexer Minha cabeça de ferver Minha coração tem a falta Nunca poder conter Diz criança Te gosto de insulto Governo de fogo de polícia E oito segurança Na Portugal ao lado da França Que tem esperança Por isso que esforço Aposto na África Para levar a mudança Porque as terra Cadê-me nada Para dar Contraço Escreterão Governando E roubando Na minha Olha na terra E tem as troca Para ajudar Margem é sua Para Lisboa Ostrande Parir Rotterdam Se voar viver Ju-enco morrer Beb... Maschka cala O tanto que eu El mundo fora Não construímos Lo svinctam Se vou pensar Hô za coxedo Žrza Nacabelo Corpelo Ela é Boingana Imagina Hô za coxedo Žrza Nopi Žtio Cala Sa La Boingana Eu chego e gosto de modo que a vida está fugido Dentro de onde Portugal é o mundo preto ser iludido Essa é bem eu de sincero, da pensamento, sabe ficar rico A hora que chega ali estou é mais de mesa, corre e pigo Com a moda eu coser, ilusão e a boas histórias Alguns na Portugal gostam de dar marcas e as desmemórias Meus lembra eu de glórias, tempos de independência Onde é perdido e os negros tem uma marca, gosto de defesa Esse é uma vida de gueto que nunca pode ter clemença Os bruxos na Portugal têm que dar luz de inteligência Eu sabe tendo impaciência, sabe espera para o momento certo Um rato de manhã eu descapo na toa até vivi na gueto Queria para tudo preto, esperto armado e esperto Cheguei eu bem perto, ora que bobo e cromão de gueto É mesmo a cinta dele, que sabe se tem algum efeito O bobo e gosto desse, não tapou sempre com o napeto É mesmo assim eu de repente, usa na boimento E com a alvo de ar, não se dá ou assim eu, boeta potente Ambiente a chegar tranquilo, lá de longe o diabo já boi na mim Tô de anjo estilo, tô de anjo esquilo Nessa cabeça tá tudo trocado, enquanto sou-me crijo um bulls Por pagar que esbilo, já já dá para olhar Orientar para a liga é possível Obstáculo é tonto que já me dita com a barra Repertório de dribla, merda Me está a dizer num sílaba Não volta dentro de mim, manco a poder explodir O vi, não tenho que concentrar Oh tchá, maneira de balançar Que eu não realmente é que ignorância dos outros Contornar preconceito e raiva destes loucos De racista me tem pouco, nunca tem nada A não ser o plano de chegar no escritório de firma e lançar um granada Depois fazer o mesmo na esquadra Aham Alguns de nós é de vencedor, outros bem de tchada Uns no computador, outros na inchada E a maca tem nada Maior separação que me concheia é tu e eu Racista me tem em mãos com checheu Edizido, mas tudo de nós bem de seu Muto de nós está bem para o inferro Nisto é quando eu noto que caneta Outro está safado que se esferro Um coso é certo Vida é duro para tudo, caixa de gente até dia de enterro Mapa racista, vida é um inferro Até dia de enterro Lá não se foi dizer ruim na mic, cabe verde um Racismo zero Ambiente a chegar tranquilo Ambiente a bem tranquilo Não está a voltar tranquilo Me é sempre tudo Vida de preto na gueto Niga vou tem que estar se esperto Pago pôde e tem dinheiro na beca Sem medo Um está bem de cansa Outro diz está bem de pô Outros Tá de apanhada a vida se jubi pô Muto de hoje Acabou conta com ninguém Para morrer, custa só Já anda apanhada Hoje a bofe gosta Sentem que corre igual Esbazando de bala Encaparam Dando a beca Não se balou Que lê que a vida mata Não tem que desgaste Eu posso sobreviver Nem sentem que mata Nem sentem que rouba Para me viver Por que pôde julgando Para morrer nada Por que está dando Ninguém que é bom Com a flama Está errado Niga jubi Mora que vira na tuca Está amareado Para morrer que tuca Deve ter nem mais Elito que nós Meus figatas sabem Para preto É um ser de dioses Comenta vive realidade Que não está própria Polícia está fazendo merda Se no governo Está com crise Este é tudo igual Então para puta Que Paris Este é bem Nosso país africano Está em ti Esculpa Mora e pensa Este é treto Lê esta mata Preto Este é flip Enfeto Na preta Esta abusa Na joada Esta maltrata Goste dos mil e três Que está mano Na geração Chibu Para baixo Chão Sem valor Sem caixão Lê na portugã Boca pode ser de gueto O país Tudo negra Zinhaga É criminoso Ele pára Inocêntico Boa Esta ser Controso Manos Que que está sabe Mas o mundo Que está conforme Com o abuso Os que não estão fazendo Se está certo ou errado São Deus que é puro e frau Mas o mundo é fudido E tu gã Que dá julgão Este é a mata Preto Por família De ouro Anticonsola Eu tenho Usos limãs Eu nunca tenho Mães Com o nome Os que estão tendo em paz Se vou pensar O ta coxê dos graça Na cabelo corte Pelo Ele pode enganar Imaginar O ta coxê dos graça Na cabelo corte Ele pode enganar Imaginar O ta coxê dos graça Na cabelo corte Ele pode enganar Ele pode enganar Ele pode enganar E é o que vai ganhar